o lixo iiii podem insistir o que é babaca Vamos lá. 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 Nossa, dá até raio de ficar metendo louco. Isso que eu sei que ele já jogou, né, o jogo. Quem é a primeira vez eu até ajudo, assim. Ele tava lá seis horas e pouco já, oito horas, sei lá, e eu, mano, alice. Não deve ser tão difícil assim isso no Crash. Não estou se acostumando com a merda da mecânica. Deve ser horrível. Deve ser horrível. Deve ser horrível. E eu já descobri a porcentagem de cada Crash. 102, 102, 105. Ou seja, se alguém fizer um trifecta a 100%, dá pra fazer 309. Deve ser horrível. Mete ser horrível. Não dito or cortar a boca. Você vai gravar umhoe. 啦... Quiringi. 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 Quiringi regular, zero? Bôn dévim. A única coisa que eu gostei é que eles colocaram o Pymetria no carchinho, então, foi legal. Virando o resto, tô zoado. Se chora, jogou muito mais fácil. A gente só chora. Ah, no 2 colocaram a merda de correr do 3 lá, quando você perde o jogo, você libera aquele sapato que corre mais rápido, não é? Já que não tem o NSS nem o NSJ direito, só ficar correndo que nem um babaca. É mais fácil. Mas muito nada a ver. Não, não tem. Pelo que eu vi, eu vi, não tem. Só lamento. Ah, esses deixaram... Nossa, muito de boas no 3. Por que pariu? No Play 1 você devia não morrer na fase pra pegar a sejama colorida. Agora não. Pode morrer um trilhão de vezes. E tá lá. Escondidinho, no mesmo lugar de sempre. Só que muito menor. Que merda é essa? Nem pra aumentar a dificuldade. Deixa que nem antigamente, não. Deixa os negócios assim. E ainda tem nego botando... Botando review tipo, nossa, jogo é muito difícil. Aí coloca o negócio lá embaixo. Vou... Vou... Vou dizer se é bom ou não. Oh, mano. Item de difícil. Me dá essa meta que eu zero em... 3 horas, sei lá. 1. 3 é, sei lá, 4 horas. 2. Vou sentar, para. É difícil ter o meu pé direito, ó. 3. 2. 5. É difícil ter o meu pé direito. Isso aí que eu não sei. Um não sei essas siglas. Muitas siglas. 3. Eu só achei muito zoado aqui todos os bônus do 1 valem, digo, demais, demais. Eu uso uma arma anjo de 20, 30. Queria se eu pegar rápido o jeito, mas rápido é até que se escabe que se acha, sabe jogar as coisas. O cara faz Run de God of War e não sabe virar no aviãozinho. Parece que nunca olhou alguma coisa para ver como é que era. É a minha prima que não tem interesse, joga melhor com esses caras se deixar. O que é que é que é esse tipo? O cara acelera o droida, ele para... decide. O que é isso? Ah, cara, ele fica preso em tudo, meu Deus! Esse inimigo é um pouco torto! Ah, então. Estão jogando com o meu pé. Consegui jogar melhor com esses caras, please. Aí uma hora chegando os caras. Tua pessoa falou que joga melhor que você. Aí ele falou, não, não, não. Então mostra aí. Vai, me dá o jogo. Me presta, sei lá. Tipo, me pôr uma semana, você vai ver. Ainda é um casual, só de... Vai de Zouza ainda. A coisa mais difícil é só o porco. O jogo tem dois botões. Girar e pular. Porque os caras acham difícil. Peace. Um, 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 um. E aí E aí Se inscreva no canal. Amor, ela tá me dando nojo de ver esse Crash novo indo em todos os bônus pra pegar as cartas que ela para. Ai, mas isso aí não é só pro pessoal hardcore, please. É desnecessário, só vai pro bônus que eu interesse. Então. Você só vai nos bônus da Tauna pra pegar a vida. No Nitrus Vira não tem bosta nenhuma. E no Cortex é pra liberar duas fases extra. Só pra isso que você vai jogar. Tirando isso não. De bônus. Tchau. 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 Eu pensei, nossa, eles vão só deixar o gráfico mais bonitinho e colocando, sei lá, uma ou duas fases extras em cada jogo, pelo menos. Não, não. Deixaram mais fácil. Fiz. Se eu nem fizesse isso. Agora dá, não. Nada. Nada. É só pra pegar a caixa. É só pra falar, nossa, o bolo é diferente. Não tem bosta nenhuma. É difícil ainda. É tão difícil quanto do córtex. Tipo... Necessauro. Pode ir. Essa é a sensação de troca. Porque... A próxima Kinerm Wh devant. Esse é a sensação de manter. Essa vai pra lá. Vai embora. Isso sabe. Muito bem. Muito bemânstones. Outra coisa que facilitaram aqui, tipo, se você ficar correndo aqui, aí essa parede aí ou outra qualquer que faça isso, você te joga, normalmente você travava, no final da plataforma morria, agora não, agora você pode voltar. Voltar, dar umas 20 piruetas e não sei o que, mano. Além do que o fogo, naquela fase de tempo, tem aquele negocinho onde tem a chama, agora parece que você está tacando fogo numa panela de barro, tipo, aqui. Horrível. Feio. Não tem como agora. O que é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai! Aí, foi. Vamos lá, né? Vou tentar ir especulado, mas consegui outra vez. Casual! Vamos lá, vamos lá. Caralho, viu? Vamos lá. 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 Eu só ainda quero entender qual é o problema do jogo do primeiro, de tipo, ele falar... Faz a fase aí, sem manhã que você ganha uma gema extra. Que? Pegue todas as caixas, sem manhã que você ganha uma gema extra. Que coisa de lógica é essa? E foi o cara que programou isso, ele não viu os primeiros jogos não? Vai ter uma ideia? Porra! Se fosse assim, no original já dava uns 400% pra se deixar. Nossa! Tchau! 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 Eu sei, deu muita volta. Eu sei, deu muita coisa. Eu vou pôr a Lacombe com muito desproporcional, só tá com medo. Eu vou pôr a Lacombe com muito desproporcional. Ele tá muito grande, tá estranho. Ele pode ser assim, mas porra. Eu coloco ele com decote, põe a camisa nele. Ele tem camisa. Tem uns pelos ali no peito. Mas eu ponho o Tony Ramos ali, então coloca assim. Eu vou pôr. Eu vou pôr. Eu vou pôr. E aí Ah, meu ovo Pulei certinho Vai tomar no seu hitbox Ridículo Agora você vai, né? Legal, vamos saber Jardim 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 O que é isso? O? Opa! O que é isso? 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 A gente é rápida, teve animação demorada A gente é rápida Vamos lá. Meu deus, oh, 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 arrasta de pano, mano. Ah, muito acerta? Tá bom. Vamos fazer a diferença mesmo. Ah, tá, tá, calma. Ah, tá, calma. É 36 essa diferença. 2 minutos, tanto não morrer. Ah, tá, calma. Ah, tá, calma. Ah, tá, calma. Ah, tá, calma. Ah, 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 calma. Eita, a ponete caiu aí Doeu Não sei se tá bem Precisa de ajuda Sim, tudo pela cordinha Só uma parte básica Que eu conseguia passar Falei, ah, deixa eu passar aqui Mais 90% foi Ai, foi pela cordinha Obrigado 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 Eu vivo na medida do possível Dependendo da fase Obrigado 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 Oh! Nice! Já sabe o jogo que você vai querer fazer. Bem, primeiro você precisa ter uma conta e ter uma run válida. Aí você vai no jogo que você quer. Olhe as regras, pelo amor de Deus, não seja pateta de fazer em qualquer coisa. Aí vai estar lá a instrução. Ah, faz, sei lá, joga no emulador, faz emulador X. Porque senão o pessoal sabe. Vou parar. Não no site, mas tem regras no jogo que você vai fazer. Por exemplo, Crash, você... Tá lá, ah, emulador tal, pode usar, emulador tal, 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 pode. Além disso, não. Aí ele fala, ah, o jogo, você começa a contar o tempo a partir de tal ação e termina depois de tal ação. É, você vê o que você vai fazer. Não precisa, sei lá, mas você precisa de um vídeo comprovando, pelo menos. Você pode gravar, depois zupar pro YouTube, pra algum site, e depois você manda pra lá. Aí, se for válido, eles vão, ó, beleza. Tá verificado aqui, você pode fazer. Você pode... Se não for válido, eu acredito aqui no ranking. Tô caído, caralho. Como assim? Como alguém morre aqui? Como alguém morre aqui? Meu Deus! Para! Foi difícil. Aí, se não for aprovado, eu deixei de contato, ó. Não foi... Tu não fez isso, isso e isso. Então... Foi rejeitado. Eu morri duas vezes aqui, qual é a minha doença? Mas, dependendo da... Do jogo, também nem pede, as vezes. Só pede o split. Que é os tempos que você colocou lá. Aí tem que ver. Aí você pode entrar em contato com os admins da página lá. Vá lá. Vá lá, pode fazer isso. Pode, um pouco. E aí, Askite? E aí? Vem buenos. Tão tudo de boia. Tão tudo de boia. Tão tudo de boia. Tão tudo de boia. Boa! Vai! Tem! Se você entra no site que tá aí, tipo, no logo não no logo, mas deixa eu colocar speedrunsbrasil.com eu acho você vai achar uma galerinha e um fora e tantos aí lá tem o Discord, se quiser uma dica pra algum jogo que você vai fazer tem uma galera dependendo do jogo, tem um pessoal que joga e pode te ajudar só de curiosidade eu acabecei seu joguinho, você já sabe ah tá F4? Ah porra, como assim? Ai, 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 ai meu Deus, eu consegui um 49 como assim? não, não, não ah meu Deus socorro como assim? Ah, esse jogo é muito errado Dá uma olhada lá É só treinar Não deve ter aceitado ainda Tá pendente Aí o emote é só para subir jubileu Aí tem que me dar uns dinheiros Aí você consegue liberar os emotes Vem cenário Please Na real parte 3 É só você treinar um pouco com todo crash Mas em geral Se você treinar o 13 Fica bom Essa você pega Só a manha De como passar e bater Como... Ah, tá Aham Tá bom que eu vou É secreto Furious É secreto Aham 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 E aí Aham Oh Aham 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 Eu vou falar esse pedido aí de muita bosta É pra falar a real Se eu sair lá no site E procurar o meu perfil Vou tomar uma foto de show todo Você vai ver Mais fácil lá Só que eu vou ficar falando que eu não posso esquecer Mas você viu que dá pra evitar né Os emotes Mas por que sabe que foi uma péssima ideia? O que eu faço em geral Curando Os três primeiros prises Residente 5 E eu tô aprendendo um negócio não Ah, na LexCream não tem ninguém jogando Uma categoria morta já Eu fiz porque eu tava muito afim Eu aceito aquilo É muito bom E aí 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 Mas a primeira coisa que eu falo Tipo Se você quer começar um crash Faz a primeira run Não importa Morrendo Game over Pra aprender Pra aprender assim Como fazer run Do jogo mesmo Vai doer pra caralho Esse aí Vai ficar Caralho Eu sou um bicho Não sei o que Aí depois Você olha Como foi a sua run Primeiro E aí Depois Você vai Vai pegando As mais Tipo Ah Aqui eu tenho dificuldade Então eu vou tomar mais cuidado Aqui eu posso ir mais rápido Por aí vai Até chegar num limite Que você fala Não Eu não consigo mais descer O meu tempo daqui Assim Aí depois Você pesquisa os negócios E vai São meus Meus espíritos Coitados Póbres sofredores Não Ok Tomei a honra uma vez Não aceito Eu tô no segundo Jogo Não tem Não tem mais Que ficar Exetando Não Aqui eu parei 49 Foda-se Isso que eu morri O que? As três vezes Bobeira Assim extra Perigo O nosso foi na fase Mais fácil Do jogo A entender O N% Basicamente É você passar o jogo De qualquer jeito Pega uma coisa necessária Ou outra Depois Vai indo Não importa Sei lá Pega Um power up Num chefe Pra te ajudar Pro final do jogo Como eu fiz Com a caixa 100% Pegar tudo Isso Não é só zero Passa tudo, a miséria é normal, só que rápido. A gente está deixando o clube. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A gente vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, eu peguei um 49 no primeiro, WTF? Sim, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma mecânica dele, não muda nada. O que pode mudar algo é no Komodo Bros, que é o chefe do segundo mundo aqui, e o Tiger do terceiro. Só isso, o que resta é tudo da mesma merda, não muda nada. O Komodo, o problema seria para onde ele vai virar, mas depois que você já conhece mais ou menos o ciclo básico. Sim, você vai mais longe, no Crash 2 você vai mais longe fazendo o Girando. Se você fizer o Pulando, ele para no ar. Tipo, ele dá o Arrasteira, aí quando você vai pular, ao invés dele seguir, ele para. Tipo, ele para e fica... Tipo, ele está diferente. Tipo, ele vai lá. Tipo, ele vai acumular o比 jeio. Tipo, ele vai acumulando. Tipo, ele vai acumular o torno do risco. Tipo, ele vai acumular o erro. Tipo, ele vai acumular o tamanho do Barthegônia. Tipo, ele vai acumular o Filalo. Tipo, ele vai acumular. Ou seja, a cada jogo tem uma estratégia diferente, não é só zigue-zague, ficar girando zigue-zague e saber girar também, que você tem um limite de 5 giros. Sim, o rosinha é obrigatório sim, o resto não, porque é com ele que você vai falar Eu passei a fase aqui, então corta a F e vamos para a próxima. O resto é opcional, ai renas. O deus me respeita, é um garfo, um monte de colher não, um que nem gente, capa polêmica. Ah, pô, vai sim. Vai sim, para de se questionar e voa. Ah, e as vezes, quando eu só dou a rasteira, sem fazer nada, é porque... Estou me posicionando, sem ver esse zigue-zague aí. Tampai pular, o que o deus? Vamos lá. Olha só! Nossa, quando eu estava nos 55 minutos. Era um horror, dava muita game-over. Eu parei de dar game-over e fui para a 52. Mudei a rota 51, 50, 49. Se eu tivesse paciência, e não tratar preguiça, eu tentaria grindar pro 47, mas todo monzor que não gosta desse jogo, então, é, pra grindar eu tenho que ver os vídeos do final pro 47, e no Epscape que eu fiquei de ver, pergunta pra TCC, vocês comem de colher, ou de garfo e a sopa não conta, porque não é meio óbvio E aí E aí Toma banho chinelo, só ouvir verdades, vamos ver se consigo pegar um ciclo bom aqui Ciclo bom, ciclo bom Ah, na moral, vitrolado, tá bom, caguei Agora eu pego o ciclo bom Bom, acontece Quem dera, usa só um Caralho Pronto, acabei, hora de jogar Caralho 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 Eu não gosto de comida japonesa gelada Caralho 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 só um estijão vamos ver se a run vai ser boa com essa fase nossa, que foda sensacional nossa, vai só não morrer aqui foi normal só quero pegar esse cheque de ponte aqui ok até lá senhor morri deus qualquer coisa toma aí não 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 É só pela resposta você que ele come de garfo Olha isso Eu não sei o que está acontecendo 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 Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não foi tão babaca assim. Só um ciclo. Ok. Não, dois, né? Dois ciclos extra. Tá bom. E lá vamos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, meu cabelo tá fazendo a minha orelha coçar, socorro. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Ai, eu não estou mais bem. E... Boa! A CIDADE NO BRASIL 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 Tá, 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 tá Eu tô aqui que eu não morro aqui, tá ótimo Posso até perder outra máscara Ah, tá, 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 tá Muito bueno Acho que eu tô indo bem a ser aba abaixo Nossa, há bons tempos que eu não sabia desse em excesso direito Precaução, né Tá bom, tá bom Vamos perder de poder aqui Nice Oh, oh, vem Please, não me faça morrer no primeiro hit Na primeira coisa Óbvio que é bom Tá bom, tá, 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 tá Vamos lá. 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 Valeu, Victus. Vamos lá. 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 O importante é que importa Agora eu to esperando ali começar o live segment E começar a perder tempo Valeu Riquinho Valeu Nunca Pelo menos não agora Eu não sei fazer Eu nem testei ainda pra fazer isso Na teoria eu sei Mas pra fazer ainda não Completo Exatamente Dicione Ah A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, Orlin? E aí? De boas, por aí. Ai, nossa. Tá melhor? Então tá tudo bem. Aleluia! Perdiou o cristal dessa vez. Bom pra ele. Não, tava de boas. Até que tava de boas. Não! Não, eu já morri. Meu Deus. Ponto! Ponto! Que bom de ponto foi esse? Que... Vamo ver. Nem dá pra ver. Nem consegui ver quanto tempo. Oito! What? Eu pego oito minutos. Qual foi no tempo? Oito minutos. Que porra é essa? Vamo morrer acho que uma vez só. Ou duas. Não, morrer em duas. Oito minutos. Oito minutos. What? Oito minutos. Não. Uma vez no Warp4, uma vez no Warp1. Não. Um. Não, uma vez vai.. Eu tive... Até que no O2, eu morri acho que... Uma vez no Warp4. E uma vez no Warp1. Não, no Arp 2 Morri duas vezes só Olha o tempo que eu peguei agora Que merda é essa? Estou jogando na Moral daqui Não sei O do Crash 1 foi Teria um 49 finalmente Estou satisfeito No 2 eu não faço ideia Vai entender Pega um 49 Um negócio que é pra ser meme O que é essa? Impossível Eu até pegava um 48 Impossível Não, os setups eu skipo Não, qualquer coisa eu coloco no... Aquele split Aí depois eu upro pro site junto Pra falar que eu peguei Mas normalmente Quando acontece um PB em trifecta Eu corto bonitinho Depois eu mando, ó Fiz tanto, tanto Não, gente Não quero saber Não precisa Pelo menos não agora Deixa eu terminar Aí depois a gente analisa Direito isso aí Se não, eu vou ficar chutando aqui Tem que botar tempo Peguei tempo hk う Hk Hk 3 2 3 3 2 HK Será que que tem de vez Não esquece? The Lost City Que é na terceira fase da ilha 2 Ou você pega a japonesa Que é na Naquela fase do primeiro porquinho Sabe, na primeira ilha Na penúltima fase Só que a japonesa tem toda a animação Mesmo morrendo depois do checkpoint De contar a caixa Mas é tipo uma caixa Tá, só na americana Na japonesa não Pra skipar você precisa Pegar a versão americana E pegar um checkpoint Aí tem que ver qual é a melhor Morte pra você pra ir mais rápido Aí você tem Aí eu recomendo você ver O vídeo do Kojiro que ele mostra Onde você Faz a morte intencional O que eu faço é meio errado Mas tipo Dá pra pegar um tempo aí Mas É bom você olhar lá Que ele mostra acho que todas Mas pra skipar É só pegar um checkpoint Morrer e depois Continuar a fase normal Nada de tipo Uau Ele fez um negócio impossível É, normal Kojiro CTR Vai lá ter um monte de coisa explicando Os glitches que você pode fazer Pra pegar Ou usar as caixas Sem precisar ir da gema De uma certa fase É sempre bom dar uma olhada lá Às vezes ele descobre um negócio novo aí Sei lá no YouTube É, depois do checkpoint A mesma hora que você Você pegou o checkpoint E depois ele morre Não, ele não faz CTR Ele só faz um time trio Pra pegar o outro Ele brinca na verdade Mas se quiser pode tentar Ele só faz CTR Pra pegar tem E pô Pra tentar com os caras aí Mas Ele joga Mais crash 1 e 3 É difícil ele jogar pro jogo É difícil ele jogar pro jogo Vem que eu vou te tacar o peru Meu Deus Ah Ai Oi Pronto No tom Vocês podem brincar com o som Porque né Tom o bote tem que esperar um som acabar para colocar outro então... é ui! caralho hey! listen! eu sinto meu puta huda! não! eu sinto que eu encorporá! Olha o macaco! Olha o macaco! Boa! 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 Quando tiver dinheiro e placar de captura Boa! Na real, quando você tira os efeitos sonoros você escapa a cutscene do jogo ele já deve ter visto riquinho, aquelas... quando você entra em fase normal, quando a pessoa não não tira os efeitos sonoros que aparece mensagem do boss tipo Crash 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 e aí fala algumas merda tipo ah, você não vai me me matar pra depois seguir pra não sei o que eu vou te destruir não sei o que quando você tira os efeitos sonoros você cancela essas animações aí basicamente A alimentação aqui é mais desgraça e aí 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 No 2, se você desligar o efeito adicional, na real não acontece nada, mas se você desligar e matar o Cortex, você não vai para os créditos e você não consegue zerar o jogo, basicamente. Não, ah, tá bom, tá, eu peguei aqui. Será que foi rápido? Put! Obrigado, input. Agora eu não vou poder fazer negócio. Tip, skip. Acho que já chega, né Marco? Tá merda de falar do Deeper. Isso. Passou da época de Desengraçado. Não, eu não vou jogar o remaster. Eu também não tenho o PS4. Só queria fazer skip. Ah, eu não gostei. Eles deixaram o jogo mais fácil, literalmente. Ou capa. Não sei. Não sei. Não sei. Mas eu não gosto do jogo. Porque você não pode fazer algumas coisas. E eles fazem o jogo mais fácil. Não, eles tiraram o NSS, NSG, tiraram o todo. Que merda. O cara viram speed ruins. E viram status e corrigiram. Não, não sei. Os gráficos são incríveis, mas o jogo em si não goste. Eu só gosto de ideia de colocar o ataque trios no Crash 1. Mas... Overall, não. Eles mudaram muitas coisas, tipo... Você precisa... ... 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 É tipo, WTF? É tão estúpido! Assim, colocaram o TAMETRIO em tudo. Assim, colocaram o TAMETRIO em tudo. É tipo, você tem no original, como o TAMETRIO, você não precisa escolher todos os bons para 100% ou 102%. Não, mas você nunca quer fazer os bons para TAMETRIO ou MITROS BRIO, porque em TAMETRIO, o que você precisa é muitas vidas, e MITROS BRIO é qualquer bons, então... Sim. Isso não mudou nada no jogo. O único bombo que você precisa escolher é para o Cortex, para ter as caixas para abrir os outros dois. Sim. Agora você pode morrer, pode fazer o que você quiser. No 3 também, para pegar as caixas, a gema colorida. Você pode morrer. À vontade. A parte de baixo. A gente vai gerar uma técnica de brincadeira, a部分 que tem umPeatron fica no seu lugar. Onde o Crash é esse? Não sei, ainda não tem RAM para eu ver. Mas provavelmente que não tenha mais. E aí eles tiraram tudo. Vou fazer um jogo mais divertido, dinâmico. Aí depois vem o Zé Bosta que fala que jogou um pouco do primeiro. Aí fala nas fases que ele não consegue sacrificar meia hora. Não, porque quem programou isso não sabe programar. Porra, cala a boca. Ele não sabe jogar então não joga, não compra essa merda. Pode ficar falando bosta dos caras? O cara não sabe o que é sofrimento. É tudo na mão de graça assim. Pô, vai tomar no cu. Joga os primeiros sem morrer então. Crash 1. Fala merda. Vai se fuder. O cara não sabe mecânica básica do Crash. Vem falar merda. Eita, tá todo mundo falando ou eu tô tipo, né? Tá, tudo faz. Se meu PC rodar... Tamo aí. Se não, foda-se. Ah, mas hoje tá tudo indo pra qualquer lado então não tem mais exclusivo. Então é esperado já isso. Uma hora ou outra. O cara não sabe fazer uma curva com o avião e quer falar merda. Para. Deixa eu perder uns minutos no final. Vocês vão ver. Deixa eu pegar dois PB aqui. Um trifecta, caralho. Mas sim. Vou começar a jogar mais trifecta, capa. Vamos lá. Please. Vou pegar um 49 neutrons impossível. Pelo menos por enquanto. Tem que aprender esse zig zag durante a rasteira. Preciso de outro controle pra fazer isso. O botão já tá tão afundado. Isso. É o botão já tá tão afundado. Pelo menos por enquanto. Vamos lá. Eu ainda quero pegar um vídeo que eu vim fazendo... Sei lá. Um 100% casual... Do... Do primeiro crash aqui. Dos originais. e depois pegar alguém pra gravar e me mandar do remaster. Só pra você ver a diferença. Tipo, o jogo engordou, a mecânica é mais pesada. Ok. É mais pesada e o Nego fala não, porque a mecânica é diferente. Mano, é a mesma coisa, só que algumas fases cagaram o jogo. Eu consigo nitidamente ver, mesmo não jogando. Nas fases de água, aqui no original, você aperta R1. Você aperta R1 e começa a girar na água. No remaster não, eles cagaram. Agora você fica... Apertando X e o quadrado. Quando eles ficam aumentando o tamanho das fases, tipo, largando a pista, essas paradas. Os personagens são maiores. Ok. É a ideia, mas caralho. O Nego fica falando não, porque mudou tudo, não sei o que, não sei o que lá, mano. Não mudou quase nada. O problema é que a física é diferente. O jogo é o mesmo, mas a física e o modo de jogo é diferente. O que é isso? O ciclo estão acelerados todos. Tá um nojo. Eu não gostei. Aquelas fases do 1 que é de... Qual que é o nome? De ruína, tipo o Lost City, que tem aquele negócio que fica girando. Tipo, num canto gira mais, no meio não gira, essas paradas. Você não sabe o que é aquilo. São tipo, três bisnaguinha e ainda tudo cagado. Porra, não dá pra ver nada. Você não sabe distinguir do original os negócios. Antes tinha uma diferenciação, né? Tinha um negócio parecendo uma cordinha, sei lá. Negócio diferenciado. Agora não, agora parece uma bisnaga. Eu acho que no Play 4 é... É 60 com queda ainda de FPS. Sim, tem queda de FPS. Mesmo sendo... Ó, o todo poderoso do Playstation 4. Horrível. E no Play 1 é 30. Óbvio. É, até o Play 2 não tem tanto lag nessa merda no Flame Drop. É só o espaço. Se fosse que nem o Play 3, que tipo, opa, tem um hardware, ok, aguenta o tranco de a maioria dos jogos. Agora vem uma pôr do remaster do Crash, que até que os gráficos é leve, só é colorido pra caralho, que fica peidando. Ah, para? Para, para não. Vai tomar no cu. Merda é essa? Ah, até o meu Game Boy não trava tanto. O 2 já é uma bosta por si só, então não precisa nem falar. o melhor console é a polícia. Para falar em 3DS, eu preciso fazer a Pokémon Black & White no emulador, eu não zerei. Tomar coragem na cara e coragem, eu zerar. vai tomar no cu. Precisa de todos os bons que encontram o negócio. Ai, Carly. Feliz? e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto